Pergunta pra ele, GV, qual é o erro da carreira dele que mais o incomoda? Se tem algum que ainda te incomode, se não, mas qual que mais te incomodou na sua trajetória até hoje? Esse do Flamengo e Vasco, apesar de não ser um erro meu, né, foi o assistente. É, porque foi o bandeira, né? Me incomoda porque foi um título e eu sou do futebol, cara. Eu não sou da arbitragem. A galera, de repente, olha o Marcelo, eu sou do futebol. Eu comecei a jogar, eu comecei no América com 11 anos de idade, pô. Era goleiro, tu sabe o que que era, a gente ir, pegar o trem. Pô, tá doido. Pra você ir lá, pô, do outro lado da poça. Lá de ser um assado. E depois ter que ir pra escola. Então eu sou da bola. Esse erro me machucou bastante porque ninguém lembra o nome do assistente. Só lembra o nome do Marcelo. Foi esse que o Felipe falou, roubado é mais gostoso? Foi esse, foi esse. Ele veio aqui, ele falou que nunca disse isso. Não, foi esse que, é, foi esse que disseram o que ele falou. Não, não, disseram o que ele falou. Eu não vi. Não tem nenhum vídeo dizendo, foi isso, Thiaguinho. Ah, eu não vi, eu não vi. Ele falou aqui, ele falou, GV, botaram, ele falou, se apareceu um vídeo um dia. É, eu nunca vi, eu nunca vi o vídeo. Mas vou te falar, o torcedor do Flamengo adorou que ele falou isso porque tem a rivalidade. Você não viu o Fluminense fazendo agora cartazes de fantasminha da Série B pro Vasco pra esse último jogo? Então esse erro eu fiquei, fiquei muito, muito triste porque eu respeito muitas entidades. E os jogadores que vão ver a gente aqui sabem que eu respeito muito eles. Respeito demais, cara. Eu saí, pra tu ver, não teve, quando eu saí do campo eu não tinha tido replay. E o ex-presidente do Vasco falecido, o Roberto Namite, quando passou pela gente, cumprimentou a gente. Pô, parabéns, parabéns. Porque o jogo foi uma baita arbitragem. Só que o gol de empate... E tu deu um pênalti pro Vasco. O gol de empate foi impedido e que o replay veio depois que estavam comemorando. É, o futebol ele é... Olha, eu não tenho time porque a gente que trabalha... Eu fiquei muito triste. A gente que trabalha com imprensa não tem time. Mas o que eu comemorei esse gol do Matos Araújo foi piada. É, árbitro pode ter time, Marcelo? A todo árbitro tem time, todo árbitro. Ninguém veio de Marte, a gente torceu por um time. A gente torceu por um time na infância, como eu falei, eu sou do futebol. Eu vi uma foto sua já com a camisa. Se tem foto minha... Qualquer foto minha que tem com o Clube do Rio de Janeiro é montagem, não tem. Aquela era montagem? É montagem, é foto montagem. Pra você... Uma neném e minha esposa. É, a lá da sua esposa. Aquela foto foi uma grande covardia, cara, porque... Foi uma covardia da imprensa. Por que que ela é covardia? Porque ela foi tirada do meu Orkut por um vizinho que me pediu perdão depois, mas o estrago tinha sido feito. Depois captei aquele Flamengo e Botafogo em 2008, né? Que o Ferreiro puxou uma... Quase tirou a camisa do Fábio Luciano. Muito pênalti! Muito pênalti no Fábio Luciano, no xerife! Muito pênalti! Aí que aconteceu, cara. Fizeram a montagem. No outro dia, esse amigo fez a montagem. No outro dia, ele tava na capa de um dos maiores jornais de circulação do Rio de Janeiro. Essa foto montagem. Aquela foto com o Neném é montagem? É montagem. Só você clicar agora, pode botar no teu... Marcelo Nemeric, fotomontagem. Aparece ela. E aí tá escrito embaixo assim... A editoria do jornal tal atesta que é uma fotomontagem. Detrinha miúda. Você vai ver, você vai ver. Se você botar Marcelo Nemeric, fotomontagem, tá lá. A fotomontagem. Você de camiseta do Flamengo, com a sua esposa do lado, loira. Cordãozinho de ouro. Mas é o quê? Ele pegou outra cabeça e botou aí? Eu tinha um recorte que tinha foto original e a fotomontagem. Se você botar no Google, ela achar ela. Dá pra achar aí, Tiaguinho? Aí você bota aqui pra gente na tela se você conseguir. Fotomontagem. E aí isso me trouxe... Eu tive que levar a foto original na federação, na confederação, pra provar... Se eu tenho uma foto com uma camisa de um clube do Rio de Janeiro, o meu amigo Wagner goleiro do Botafogo, campeão de 95, jogamos junto no Bangu. É mesmo? Jogamos junto no Bangu. Eu era juvenil, o Wagner era terceiro do juniores, Palmieri, titulado. E o Wagner chegando do bom sucesso. Só que o Wagner, depois que foi pro Botafogo, ele me dava muito material, cara. Porque tinha um roupeiro do Botafogo. Parceiro demais. Eu contei com o Wagner lá no Mercado do Peixe, cara. Eu fui comer lá no Mercado do Peixe, em Interói. São Pedro. Quem não sabe, cara, o Wagner foi um dos maiores goleiros da história do Botafogo, cara. Não, e garantiu o título aquele ano pro Botafogo. Garantiu muita coisa. Muitos anos, ele garantiu muita coisa ali. E eu fui comer lá no Mercado do Peixe, no local do Wagner, e o Wagner tá lá no canto. Só que eu falei... Porque eu vejo o Wagner como ídolo, cara. Eu também. E aí eu tô lá comendo, mas... Aí de repente vem o Wagner e fala, Marcelo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, desculpa, eu não fui falar contigo, porque tu é o Wagner. Ele falou, que eu sou o Wagner, rapaz. Tu que tá na mídia aí agora, não sou eu não. Cara, vou ser um dos melhores atos que tem. Ele me deu essa moral. Então, esse episódio me deixou muito triste. Então, não tem camisa com... Se tem, é que o Wagner me deu. Mas com nenhum clube do Rio... Eu tenho uma camisa com o Operário de Mato Grosso do Sul. Eu era torcedor do Operário lá, quando eu morava lá. Obviamente, quando eu vim pro Rio de Janeiro, meu pai me levava muito maracanã. A gente simpatizava por um, por outro. Eu ia fazer uma trairagem, né? Perguntar o time do seu pai. Porque aí, normalmente, o time do filho... Não, cara, o meu pai é vascaíno, cara. O meu pai é vascaíno. Ah, tá a foto original ali, ó. E a fotomontagem aqui, ó. Pô, mas o cara te trairou mesmo. É, o vizinho, o vizinho. Deu um parceiro. Aqui embaixo do jornal, desse jornal aqui, tava escrito assim... Era o Meia Hora, que é popular. Ah, uma fotomontagem, é. Ah, é, só que o Meia Hora me deu essa moral, tá? Mas essa foto aqui, é só essa aqui, saiu no maior jornal de circulação do Rio de Janeiro, na capa, e em letra miúda saiu. A editoria de imagem atesta que é uma fotomontagem. Agora vem cá, o tempo te fez bem, jogador. Bem demais, né, cara? O outro parecia um ratinho. Caralho. Agora tá bonitão, parece o Richard Guiri. É, coroa, né? Pô, a mulher, a mulher. Trinta anos de casada, a mulher, amigo. A Sandra te ama muito mesmo, né, irmão? Tá bonitão agora. Ô, Tiaguinho, o cara passou na transformação, lembra o quarto que tinha na Xuxa? Melhorou, né? Edson Freitas, é.